Buenas gurizadinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje vlogzinho de viagem, hashtag 2 Ih, adorou? Nossa senhora Bom, seguindo vlogzinho de viagem, hashtag 2, hoje em... Lezar Veneza, primeiro dia na Itália, pegamos o bus lá durante 8 horas, foi muito pinga-pinga, dormimos muito pouco, então agora chegamos no hotel, era 9 horas da manhã, agora são meio-dia, a gente teve que tomar um banho porque, cara, tá um calor desgraçado aqui e... ah, o leão do pai tá azul pra caralho, mas... tava quente pra caramba e não tinha ar-condicionado no trem, no trem não no ônibus, velho daí, bah, calorão desgraçado, eu tô de regata, ainda tô até brabo comigo que eu tô todo, ó, fardadinho de growth, inclusive pôr o brunão lá no site da growth mas, bah, calorão absurdo, assim, absurdo É isso, aí, hoje nós vamos para algumas praças, com muita pizza, muito gelato, a gente vai mostrando aí pra vocês E é isso aí, né amor? Sim A companhia aí Inclusive, né, na hora que a gente foi comprar tantas passagens do trem, que a gente foi de ônibus até a estação e aí a gente... e aí a gente acabou pegando depois um trem pra vir pra cá porque, basicamente, tipo, tem Veneza, o que seria, sei lá, Veneza continental e Veneza Ilha, né, a gente tá na ilha agora Então, na hora que a gente foi comprar os tickets, na hora que tu clica em qualquer outra língua que não seja italiano, na maquininha Vem um aviso bem forte, assim, tipo, atenção, cuidado com os pickpockets Atenzione, pickpockets Atenzione, pickpockets, tá ligado? Só que daí a Ana já meteu-lhe a bolsa, meteu-lhe a bolsa já da RJ, né, meu? Pra ela saber que elas estão lidando Pra ela saber brasileiro aqui, caralho A gente vai soltar ela Vai tomar uma lapa na orelha já Pum! Sai daqui! Enfim, é isso Atenzione, pickpockets Eu tô ansioso pra comer umas pizzas por 5 euros Atenzione, dilato Dilato Ó, gurizada, estamos numa loja que agora tem várias máscaras A gente vai, com certeza, encontrar uma pra levar de souvenir Essas aqui, muito bala Olha lá dentro, máscara lá dentro Não, tem muitas Tem muitas Muitas máscaras Tem muitas Tudo feito à mão, ó Only handmade Caralho E é muito legal porque aqui é... Eu não sei, será que tipo, de noite, assim Fala mais alto que eu acho que vai ficar Em festas Será que o pessoal usa máscaras? Deve ter uma festa de máscaras Ah, deve ter, óbvio Com toda certeza Eu já vi umas flores Essa é tradição, zona, assim Mas, ó Aqui estamos então Caminhando Pelas ruasitas e tudo Uma rua bem pequenininha Tipo Na real, isso aqui até tá muito larga Em relação às outras que a gente pegou É os labirintos de Veneza Tipo A maioria dos outros eram bem pequenininhos, assim Tipo, bem estreitos Ó Tipo, é mais ou menos assim, tá ligado? Esse é o pique A gente veio com duas malas Tipo, eu não tava conseguindo Carregar uma mala do lado da outra Porque justamente Ficava muito Muito estreitinho Ó, gurizada Aqui temos as Clássicas Gondolazinhas Esse rolê A gente vai fazer porque tipo É obrigatório, né? Não tem como vir em Veneza E não dar esse rolê aí Mas é muito caro, velho Muito caro A gente tava vendo Eu e a Ana A gente viu uns vídeos no TikTok O pessoal falando que tava 30 euros por pessoa E a gente viu também um vídeo falando que era 90 euros por 60 minutos Tipo, passeio por pessoa Então tipo assim Um negócio muito caro, velho Muito caro É, isso compartilhado Se for Tu quiser tipo A gondola só pra te dar é mais caro Mas não falava valor Mas tipo assim, imagina 30 euros por pessoa Vai dar 60 euros Por baixo Vai dar uns 370 pila, tá ligado? Pra... Ah, caro Mas... Seguimos na máxima do... Quem converte não se diverte, né? Não sabemos quando retornaremos Então... Aproveitemos E qualquer coisa Um... Um préstimozinho no banco resolve Pessoal, então chegamos agora aqui Na praça de São Marco Aqui tem... Que é a Basílica de São Marco Vou mostrar pra vocês Um negócio muito bonito mesmo Tipo, bem, bem bonito E... Cara, eu esperava que tivesse Mais... Lotado, tipo Esperava realmente ter Bem mais gente assim na volta Vou mostrar aqui pra vocês Tipo, ó Não tá... Tão lotadaço, tá ligado? Tipozinho aqui Ó, montei de pombinhos Mas ó, muito bonito, velho É uma arquitetura muito foda, tá ligado? Muito bala Tudo em mármore, né? Os mármores italianos Mais caros do mundo Enfim, esse é o rolê Aí depois a gente vai... Acho que é lá que a gente sobe Eu não lembro agora Mas eu sei que a gente vai subir depois Num... Num lugar que dá pra tirar foto e tal E daí tu consegue ver tipo Toda a Veneza assim De cima, tá ligado? 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 Ó Grisada, essa é a visão da frente Aqui da... Da Basílica Aí tem uns negócios escrito lá em latim Não sei se dá pra ver lá, ó Tipo lá E aí continua lá E aí continua lá Seria o quê? Os portões quebrados das ovelhas Me roubam a planície forte E o verdadeiro valente das ovelhas Quebra as correntes da morte Se tá certo? Não sabemos Botei no tradutor ali em latim Se alguém souber se tá certo ou não Se não é latim Corrija nos comentários, por favor Pra eu não falar besteira no YouTube Eu não tenho certeza Mas eu acredito que seja isso Porque eu vou ter no Google Tradutor E deu isso daí Ó pessoal, estamos aqui dentro já Compramos os ingressoszinhos Pra poder subir 10 euros cada um Ou seja, até agora já marchamos no dia Com 20 euros O que dá aproximadamente Acho que uns 130 reais, tá? Por enquanto aqui dentro tem assim Nada demais, tal A gente vai subir tipo Lá no topo Lá na torrida E aí consegue ver tipo Uma vista panorâmica ali De toda a cidade Chegamos aqui Pessoal Estamos No topo Lá é a É a Onde? Lá, ó É de onde a gente veio Ó, a gente veio de lá Segundo a senhorita Carolina Ah, é de lá mesmo Tem a ponte lá, ó Sim, exatamente A pontezinha lá Mas é isso Aí é basicamente Tipo, 360 graus Tu pode dar E aí tu vai vendo Como é que é a cidade Tem um rolezinho aqui Que se tu larga Um euro Tu consegue usar Pra, tipo Olhar de pertinho, tá ligado? Mas é basicamente isso E aí tu consegue um role Tipo, bem clássico De cidade italiana, tá ligado? Quando a gente vê no filme assim Aquela parada tipo Estilo de telhado Estilo das casas e tal Tudo Tipo Pode ver tipo É tudo segue o mesmo padrãozinho assim Muito Muito legal, tá ligado? Então essa é Beneza Vista de cima Ó, rapaziada O áudio provavelmente vai ficar ruim Porque tem um monte de gente aqui na minha volta Eu tô sem microfone Então eu tô falando direto no telefone aqui Mas A gente viu essa paradinha Lá de cima também Que é tipo Eu não sei se esse é um relógio Que Só se tipo Lá forem as horas Não Na real Ali as horas E ali os minutos Acho que seria Talvez tipo É uma possibilidade Mas daí tem todos os Os signos do zodíaco ali ó Legal O meu Tá tapado Porque ali é leão Não É Ali é leão Aí virgem seria ali Creio eu Embaixo Acho que sim É porque daí lá É isso O meu é virgem Está tapado pelo sol Infelizmente Ali ó Agora viemos Meter em um rango Clássico italiano né Pizza Napolitana Hã? Ana chamou ali na perol Eu Tenho um time Tenho um chazinho Pra quem não Não sei se eu falei aqui No vlog de Viena Mas eu tava Tava tomando umas cervejinhas lá Né? E eu falei que pô Isso é complicado Porque a gente vai passar pela capital Pela terra da cerveja E agora a gente tá na terra do vinho Depois a gente volta pra terra da cerveja Depois a gente vai Pra terra de champanhe Então é assim Eu já falei pra vocês né Que a droga que mais gosta é o álcool Então acho que assim Eu vou ficar mostrando as coisas nos vlogs Porque eu acho interessante A droga que eu utilizo né Não vou ficar mostrando esse tipo de coisa aqui Porque eu acho que deve ser algo incentivado Mas Eu acho importante eu dizer isso Tipo se tá ocorrendo Porque ele não é algo que mexe com o shape e tal Enfim Então eu acho importante eu ter esse desploger aqui pra vocês Pra não criar aquela ideia Tipo no russano Então O cara faz 110% o tempo inteiro Tipo eu também não vivo Tá ligado? Então é isso Agora vamos acertar aqui A minha é de Moçarela de búfala Tomate e manjericão E é isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que é O que dá o nome da praça também Um negócio Muito bonito Muito incrível Muito incrível Muito incrível Amém 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 A CIDADE NO BRASILIQUE Como é que tradução, sei lá. Deve ser Ponte do Rio Alto, né? Ponte de Alto. Imagino que não seja um nome específico. Que é basicamente um arco da cidade, porque tu consegue ter uma visão muito barra e tal. A recomendação era de vir aqui no Pôr do Sol, né? Porque daí no Pôr do Sol pegava uma visão muito top, não sei o que. Só que a gente acabou treinando muito rápido as coisas que a gente tinha programado pra fazer hoje. Porque a gente fez o roteiro todo pelo GPT, né? E o GPT eu acho que não tava contando que a gente fosse chegar tão cedo aqui em Veneza. Então, por função disso, acho que ele programou pouca coisa pro dia de chegada. E aí, a gente já até adiantou. Essa Ponte do Rio Alto era pra gente ter ido, inclusive, amanhã. A gente tá indo hoje. Então, aqui estamos em cima da Ponte do Rio Alto. Meu, e é tudo muito bonito porque é tudo, tipo, de mármore, tá ligado? É difícil a gente ver esse tipo de coisa no Brasil, mas como aqui tem, né? Tipo, tem muito mármore, mármore italiano, inclusive, que é muito famoso. Tipo, tudo é assim, é muito bonito, bagulhozinho, enfim, muito top. E aí, é isso. Não sei se eu vou... Bom, depois a gente desce e eu mostro pra vocês, tipo, dali, como é que é mais ou menos. Mas, basicamente, essa é a vista que tem do que seria o lado direito de onde a gente veio. E aí, atravessa a ponte. Então, tipo, aqui tem lojinhas e tal. E aí, basicamente, a gente atravessaria a ponte pra aquele outro lado lá e aí teria a vista de lá. Tá aqui, ó. Fui elogiado em plena Veneza, que a Ana comprou quatro vestidos aqui. E aí, pá, e agora vai ser a minha vez, vou comprar um marionete pro B. Mas aí... Vou ver se vou comprar um marionete pro B. Mas aí a Ana comprou quatro vestidos e não tinha uma manchinha. Daí a Ana falou, pá, é um descontinho de pra mulher. Deu pedida, ela falou, ah, 25. Tava de 20, tava 29. Deu, não, 20. E ela, bata aí, ficou ruim, não sei o que. É uma... Acho que ela era chinesa ou coreana. Não, ela era chinesa. Japonesa não era. Ela tinha o olho muito, um pouco puxado pra ser japonês. Aí ela falou, pá, 20 me quebra muito. Deu, tá, se a gente levar os quatro. Daí ela, tá, daí eu faço 20, então. E aí, beleza. Só que daí chegou e daí ela falou, ah, vocês vão pagar no cartão do dinheiro. Deu, pá, se a gente pagar no dinheiro, consegue baixar um pouquinho mais? Daí ela, olhou assim pra Ana e falou, pá, teu marido é bom nesse negócio. Aí eu, pá, para com isso, mulher. Enfim, daí a gente conseguiu quatro vestidos por 110 euros. O que... Tipo assim, os vestidos são bons, tá ligado? Então, valendo a pena, valendo. Pessoal, então, tipo, é uma banquinha toda cheia de brinquedos, tá ligado? Tem aqui os chingues e tal. Eu ia dar um desse aqui pro B, mas o B é muito atentado, então ele ia acabar fazendo besteira. Aí, a gente pegou esses peões aqui do Pinocchio. Que aí tem um diferente que ele pode usar dentro de casa, que ele pode usar fora de casa, que tem um pininho de madeira e tal. Enfim, daí esse vai ser o presente que a gente vai dar pro B. E aí a gente vai passar pra várias outras cidades, então a gente vai pegando também. E aí tem outros aqui, ó. Muito legal, tipo, a barriquinha toda, tipo, estilizada do Pinocchio, tá ligado? Um monte de coisa. Uhum. Obrigada. Curizada, é a maratona do Gelaque. A Ana lanhou três bolas de manhã, já pegou mais três agora. Eu tinha pego apenas uma de manhã, peguei mais três agora. E é isso. Tá. Meu, e é muito... Tipo, isso aqui é um negócio que realmente, na minha cabeça, tá valendo a pena mesmo convertendo, tá ligado? Que é, pá, tipo, muito bom. E é o mesmo preço que o cara paga numa Bat, por exemplo, lá no Brasil, tá ligado? Mesmo convertendo. Então, na minha cabeça, tá fazendo, tá valendo a pena, tá valendo o sentido bastante. Do nada, brotou umas bebidas de piroca. Por isso que a gente puxou um roncão lá no hotel e a gente veio agora comer. Um restaurante que vem famosinho ali, a gente viu o pessoal postando TikTok e tal. E aí, no caminho, eu levei um calalhão de bongo na minha roupa. Foda, né? Sem que é sinal de dinheiro, então é bom, porque alguém tem que pagar essa viagem aí. Vamos sentar agora, né? Pra usar bosta, literalmente. Foi isso. Vamos comer. Bom, gurizada, chegou o Rango. Pedi aquele prato que quem acompanha lá no Stories sabe que eu curto muito, que eu como a Fui em Porto Alegre, que é espaguete com tinta de lula. E a Ana pegou uns nhoques ali com camarão. Você tá tirando foto do seu prato também. É isso aí. Essa foi a sargentinha de hoje. Esse aqui foi, acho que, 14 ou 15 euros. E o da Ana foi, acho que, nessa coisa também. Foi nessa faixa. E, ah, eu disse que não ia mostrar, mas acabou pegando aqui e tô tomando uma cerveja. Enfim, como eu falei, né? Estou tomando trago. Aí os gurinhos marcharam agora na sobremesa. Tirar um insuzinho. E a Ana foi uma panacota de manga. Mas depois eu ainda vou pegar um gelato. Porque eu ia pegar o gelato, daí a Ana falou, ah, será que vai estar aberto? Daí eu, tá. Por meio das dúvidas, vamos no certo. Para a coisa, depois a gente marcha no restante. E é isso aí. Feliz? Não sei. É tipo... Não é uma manchora. Uhum. Tá muito... Estreite. Buenas pessoal, estamos aqui, outro dia, ontem, chegamos, era umas 10 e pouco ali no hotel, eu fiquei trampando, fui até 4 e pouquinho da manhã, 13 e 40 na verdade, então a gente acordou super tarde hoje, a gente acordou era tipo 1 e pouco, agora já são 5 horas, é, a gente acordou, tomou café e depois voltou a dormir, então agora são 5 horas da tarde, a gente não fez nada de mais, a gente só deu banda por aqui mesmo, já reservou um passeio para amanhã, e aí ontem a gente viu um vídeo muito legal no Insta, que era tipo, as pessoas selecionavam uma cor por mês para se dar um presente, elas tinham que comprar uma coisa que o outro gostasse e tal, e esse presente é aleatoriamente, daí a gente achou legal, e tem um monte de coisinha aqui em Veneza, tipo um monte de lojinha, então a gente decidiu que hoje a gente ia fazer isso, e aí a Ana vai sair em busca de um presente para mim, eu vou sair em busca de um presente para ela, teto máximo de gastos, para mim é muito mais fácil, para mim é muito mais fácil, para mim é muito mais fácil, ah meu, nossa, aí o teto máximo, o teto máximo que a gente botou é de 35 euros no presente, porque pra ser tipo um negócio de uma lembrancinha assim e tal, uma lembrancinha, 35 euros já fez a conversão? Cara, é só se tu converte, que fica um negócio muito foda, porque tipo, por aqui assim, 35 euros dá para comprar, não dá para comprar, tipo nada, uau, tá ligado? Comprar uma camiseta de linho nova. É? Tipo, só para comprar uma camiseta de linho nova, na verdade, inclusive 20 euros aqui ó, tava morrendo de calor, que a outra peguei essa daqui, é 27, 27, tava morrendo de calor, peguei essa daqui e o negócio, meu, agora entendi porque todos os italianos que a gente vê estão usando calça disso ou camiseta disso, porque é muito refrescante, velho. Enfim, nos encontramos daqui um tempinho com presentes. E mais tarde vamos passear de gôndola. Tá, gurizada. Ana saiu, e aí basicamente essa foi a desculpa que eu encontrei para conseguir ficar um tempo sozinho e comprar um anel de noivado, porque tipo assim, essa viagem foi programada em questão de uma semana e meia, então a ideia, eu estava me programando para pedir ela em novembro, que era quando a gente ia para a Tailândia, tinha a função das velas lá e tal, né, da temporada das velas, que ela queria muito e tal, eu achei que ia ser muito foda pedir ela lá. Mas acabou surgindo essa viagem aqui, uma semana e meia de antecedência, porque a gente conseguiu uma promoção muito boa de passagem, então, tipo assim, não tive tempo para me organizar, comprar o negócio, tá ligado? Realmente foi muito, muito corrido. E aí a gente estava aqui em Veneza, tipo, é o sonho da vida, da Ana, comentei isso daqui, e tem muita loja de anel, tá ligado? Então, e aí a gente passou no primeiro dia, eu já vi uma que eu tinha curtido ali, aí eu só precisava de um tempo sozinho que eu conseguisse olhar, tipo, medir certinho as paradas e tal, dizer o que eu queria e comprar. E aí foi a desculpa perfeita, né? Então, a gente tem a missão agora de em uma hora, no máximo, achar o anelzinho para depois, no passeio de gondola, fazer o pedido. Grisada, comprei, estou... Sério, tremendo, velho, tremendo. Não consegui nem mostrar para vocês aqui no vídeo, vou mostrar depois, quando, enfim, tiver feito tudo, porque... Cara, comecei a ficar muito nervoso, velho, comprando um negócio muito, muito nervoso. E, enfim, agora preciso comprar alguma outra coisinha para, tipo, fingir, né? Que eu vou dar alguma outra coisa para ela. E aí eu peguei, tipo, o negócio, botei numa caixinha. Tipo, eles deram uma caixinha, mas eu botei no meu bolso dentro de um envelopinho e tal, então agora eu tenho que virar para os pickpockets. E é isso, volto a falar com vocês quando estivermos na gondola. Oi, pessoal. Pessoal, estamos já aqui, ó, na gondola. Ali, ponte de alto, que eu disse para vocês que ia mostrar de outro... de outro... R$590,00, ou não? Sim. R$1.000, maior de Venezuela. R$1.000,991. R$1.000,991? Sim. R$1.000,991. Ô, muito bonita, velho, muito bonita. Pra gente passar aqui, aí vocês vão ver de fundo ela, mas eu estava falando do presente que tu comprou. Vai. Eu comprei uma coisa que ele falou que ele queria e que ele ia comprar de qualquer jeito. E daí tinha outras duas coisas que ele talvez quisesse. Daí eu não comprei. Daí eu vou te esperar pra gente comprar ajuda. Mas uma coisa eu sei que eu queria com certeza. Tá. Eu fui um negócio sem erro que eu sei que ela curte, né? Mais, tipo, decoração e tal. E que, tipo, ela já comprou muita roupa. Então eu comprar roupa não faria muito sentido, tá ligado? Sem roupa é sempre necessário. Já comprou um monte de roupa, pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa já. Enfim. Tá, eu vou te dar o tempo. Tá, eu vou te dar a primeira vez. Nossa, foi carinho. Não, tinha feito máximo. Não, não, passou do feito máximo. Por isso que a gente dá mais coisa. Ah, tá. Ó, é aquela coisa de doce. Ah, um negócio de doce. Tinha vários tecidos. Ah, muito legal. Nossa, que monte de coisa. Meu Deus, quanto é que deu isso aqui? Quanto é que deu isso aqui? Deu 20 dólares. Calma, amor. É porque era 100 gramas, 4,49. Doce do céu, velho. Mas olha, tem um monte de coisa aí. Nossa. Ah não, depois lá, porque não é doce. Tá. Tá. O que eu peguei é um negócio que tem um certo simbolismo pra gente. Ah. E serve um pouco de decoração. Que a gente já tem um, mas esse é mais delicado e tal. Ah. Feito a mão e cococó. Daí eu acho que é melhor pra ter primeiro. Que? Que eu entrei a presente. Ai, um ursinho. Que bonitinho. Todos são diferentes, ele é feito a mão. Cada um é diferente pro outro. É da BM Team. É. É o Beer. Beer Mode. Obrigada. 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 Eu amei meu presente. De decoração. Quando eu tava comprando esse ursinho, eu pensei, nossa gente, o Thiago não tá tanto, tanto tempo. Quase seis anos. Quase seis anos. E eu sempre te falei, né? Que a pessoa tem que ser feliz sozinho. A gente tem que ser feliz sozinho. Porque daí a gente consegue, a partir disso, encontrar alguém não só que, tipo, que complete a gente, mas que transmite. E continua a ser a pessoa que me transmite. Mas, comendo a gente pra saber muito, tipo, que vai ser feliz. ...do que tem que ir pra ver, coisa que vai ser feliz. Um... Dei, o que foi um... Mas, comendo a gente, tá muito tempo. No apoio. Mas, comendo a gente. Uh, um, um... Um, um, o que eu tô comendo aqui. As, comendo? Um, o que eu tô comendo a gente. E aí, um... Um, o que eu tô comendo. Um, o que eu tô comendo? Um, o que eu tô comendo? E aí Nene, Blavi. Um beijo dentro do passeio nunca surve por aqui, né? Não vi muito. Um beijo dentro do passeio nunca mais, nunca mais. Não, 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 não.